Fala pessoal, beleza? Aqui é tudo os demonstras. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas pra você não morrer no gás durante o treino ou competição de jiu-jitsu, certo? Porque é bastante importante ter dicas aqui valiosas que eu vou te dar que vai te fazer render mais tanto nos seus treinos de competições como nos seus treinos de competições também, certo? Então, conferir na sequência. Bom pessoal, assim, lógico, tem pessoas que tipo tudo na questão do treino é tanto mental como a preparação física, o condicionamento físico. Aqui eu vou dar algumas dicas de como você pode controlar pra não alcançar... Porque tipo, vamos entender assim pessoal, no treino, treino e competição é basicamente a mesma coisa, tipo, lógico, na competição tem o nervosismo, não é igual ao treino, que é coisa errada. Se você ser finalizado, pô, aprendizado, não tem tanta agravante. Mas na competição, se você for finalizado e perder, você sai do campeonato. Mas eu quero que você entenda, pessoal, a maioria desses atletas que tem gás infinito, lógico, é muito treinamento, certo? O corpo já acostumado a fazer os movimentos do jiu-jitsu, né? É condicionado. Mas pessoal, eu quero que você entenda o quê? No jiu-jitsu, lógico, o faixa branca é iniciante. Até muitas faixas azuis também, eles fazem a coisa muito na explosão. Assim, na maioria dos casos, tem casos e casos. Tem faixa azul que já é experiente, faixa branca que já é experiente, sabe controlar mais o gás. Mas muitas vezes é isso, pessoal. Você tem que saber controlar o seu gás. O que você faz? Tipo, você está lutando, beleza? Você está lutando com o cara. Se você dá 100% durante os 6 minutos, pô, com 1 minuto você está morto já. 30 segundos, 1 minuto. Por quê? Você tem que saber dosar o seu gás. Tem que saber dosar o gás para, tipo, beleza, o cara está me atacando, eu vou defender, pá, pá, pá. Só que ele parou. Não precisa fazer força desnecessária. Lógico, se for querer uma finalização, uma raspagem, e ver que tem como fazer esse movimento, beleza, está o gás. Agora, se vê que você não vai conseguir, tipo, eu já vi muitas vezes no treino, o cara tenta entrar na queda, tenta, 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 cansa, o cara está defendendo, e ele vê que não vai dar queda no cara, o cara está defendendo a queda certa, mas continua, e acaba gastando a energia. À toa. Por quê? O cara já está defendendo a posição. Será muito melhor você, tipo, afastar o cara e subir de novo para trocar a pegada. Por quê? Ali você teria mais chance de gastar seu gás com uma coisa que tem uma chance de dar certo. Já que aquela posição passada não teve chance de dar certo, melhor dizendo. Entendeu? Você viu que não ia dar certo. Mas isso é mais com o tempo de treino. Você pega essa experiência de saber quando usar a força. Porque, tipo, eu vejo basicamente por mim. E também, basicamente, os mais graduados e experientes, que tem muito tempo na arte suave, né? Eles usam a força, o gás, na hora necessária. Se eu for dar uma raspagem, ali eu vou usar a minha força, o meu gás, certo? Eu vou dar energia. É uma coisa que eu consigo pontuar, tipo. É um movimento que eu vejo que pode dar certo. Então, eu vou dar meu gás. Do mesmo jeito, tipo, se eu ver que é uma posição que não está dando certo, eu vou recuar, parar e me ajeitar e tentar fazer outra coisa. Porque eu não vou gastar bala à toa. Eu não vou gastar gás à toa. Entendeu? Então, muitas vezes, esse é o gás infinito que o pessoal tem. Pessoal, ninguém consegue, tipo, rolar pau durante 10, 10, 1, 2 horas. 10 minutos, no caso. Porque nas academias voltam de 5 a 6, não é valer muito. Vamos botar 10 minutos. Você não consegue rolar 10 minutos, pau a pau. Você vê que uma hora ou outra o cara descansa, para respirar, para ver alguma coisa. Então, basicamente, é isso. Mas, tipo, eu não estou dizendo, ah, é só parar. Não, tem que ter uma preparação física, pessoal. Esses caras têm muita preparação física. Então, o corpo dele já fica acostumado a isso. Essa noção que eles têm de não usar força à toa, é um dos pontos que eu queria trazer aqui no vídeo. Outra coisa, pessoal, é muito da sua cabeça. Porque, imagina, se eu botar você para rolar 10 minutos e dizendo que é só 3. Vamos supor, eu cheguei aqui no carro, vocês vão rolar 3 minutos. Mas, vocês não vão saber quando vai acabar o tempo. Eu aviso a vocês e eu boto 10. Eles vão rolar uns 10 minutos pensando que é 3. Então, eles vão se puxar mais. É tipo um boicote, né? Você vai forçar o cara a lutar mais. Porque não, só 3 minutos, então eu consigo. Mas, se você bota 10, que durante a luta, ele não vai querer parar. Quando pensar que já deu os 3 minutos. Ele vai querer continuar. Isso vai aumentar o nível dele. É tipo um hack que você vai fazer na cabeça do cara. Para ele se puxar mais no treino. Se forçar mais o treino dele. Certo? Essa é uma coisa bastante importante. Por quê, pessoal? Se você dizer, ah, vai rolar 10 minutos. Aí o cara, pô, 10 minutos? Ah, eu tô cansado. Ela não vai querer fazer o treino. Ela vai ter desistido rolar. Você que tá cansado de alguma coisa. Você dizer, não, só 3 minutos. Isso, pô, tu consegue. Quando terminar aqui, eu aviso a vocês. Rola aí de boa. Beleza. Você vai estar puxando o cara. Certo? Isso é um tipo de estímulo. Outra coisa, pessoal. O que é? Mentalidade. Certo? Tem que ter uma cabeça boa. Por quê? Lógico. Durante o treino, o povo. Tem aquela hora que você tá morto. Você já fez tipo 4 rolas. Pegado. Cara, descansa um pouco. Certo? Mais descansa ativo. Tem que fazer um pouquinho de abdominal. Tem que fazer um pouquinho de flexão. Então, tipo, pode até dar umas voltas durante o tatame. Pra seu povo não esfriar de vez. Porque se você parar. Quando você voltar, vai ser mais difícil. Reaquecer o corpo, melhor dizendo. Então, como eu digo, o que eu dou? Tente fazer um descansativo. Lógico. Não morrendo, mas uma coisa que você só vai estimular. Pra seu corpo não esfriar de vez. Porque quando você voltar pro próximo rola. Você não vai estar tão cansado. Mas você vai estar com o corpo quente ainda. Entendeu? Um exercício só pra manter o corpo aquecido. E mais um detalhe. Durante os treinos, pessoal. Pô, eu não sei se você faz 4 rolas. Então, comece a contar seus rolas. Tipo. Ah, eu faço 8 rolas em 6 minutos durante o treino. Então, rolo com todo mundo. Tenta botar uma média. Tipo, hoje eu faço 4 rolas. Bom. Pegado. Sem cansar. No próximo, eu já tento fazer mais um. Mais um. Mais um. Mas vai sempre puxando. Certo? Por quê? Porque aí você vai estar condicionando o seu corpo. Entendeu? A treinar mais. E consequentemente, você vai ter mais energia. Certo? Então, são essas dicas, pessoal. Só que eu queria trazer pra vocês. Assim, funciona comigo. Lógico. Eu tô trazendo coisa aqui que eu já tirei à prova. Se você fazer certo e igual eu disse aqui, tem todas as chances de dar certo. Assim, lógico. Tem casos e casos. Algumas vezes não vai dar certo. Dependendo se você não botar tanto ímpeto ou não fazer da maneira certa. Mas se você fazer igual eu tô dizendo aqui, tem grandes chances de dar certo. Certo? Lógico. Igual eu falei. Tem casos e casos. Mas, na maioria das vezes, pra quem eu passei essas dicas, deu certo. Ele viu que o jiu-jitsu dele evolui mais e conseguiu render mais durante os treinos. Melhorar a preparação física dele. Que é, pessoal. Mais um ponto. Até um extra pra vocês aqui. Galera. Tipo, musculação, funcional. Qualquer esporte de exercício físico. Lógico. Ele melhora o seu condicionamento físico. Mas, pessoal. Se você quer ficar bom de jiu-jitsu. Treino de jiu-jitsu. Eu já falei em vários vídeos disso aqui. Treino de jiu-jitsu. Se você quer melhorar a sua guarda. Não vai malhar a perna. Não vai correr. Não vai fazer outra coisa. Treina em guarda. Reposição em guarda. Raspa em guarda. Por quê? Porque isso aí vai melhorar a sua guarda. Treina a guarda. Espero que tenha gostado do vídeo. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Lembrando. Não se esquece de se inscrever no canal aqui. Muito importante. Fortalece muito. O vídeo aqui dá trabalho para você fazer. Então, se você se inscrever aí. Também deixa o like. Muito importante. Todas as minhas redes sociais. Está aqui na descrição. Instagram, Facebook. Só acessa lá. E também todos os patrocinadores. Que me ajudam aqui no canal. Na descrição. Beleza? Tamo junto. Osss. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho